Eu caio de bossa Eu sou quem eu sou Eu saio da fossa Xingando e nagou Você que ouve não fala Você que olha e não vê Eu vou lhe dar uma pala Você vai ter que aprender A tonga da miroga Do cabulete 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 A tonga da miroga Eu caio de bossa Eu sou quem eu sou Eu saio da fossa Xingando e nagou Você que lê e não sabe Você que reza e não crê Você que entra e não cabe Você vai ter que viver A tonga da miroga Do cabulete 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 Na tonga da miroga La ya la ya la 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 ya la 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 ya la 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 Você que fume e não traga E que não paga pra ver Vou lhe rogar uma praga, eu vou mandar você Pra tonga da milonga do cabulete 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 Pra tonga da milonga do cabulete